Bom dia, boa tarde, boa noite YouTube, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Everana e esse é o canal Apolônia Grade Rosas do Deserto e outras plantas, mas hoje Rosas do Deserto, vamos aproveitar que estamos quase no dia dos namorados e dar uma repassada com você nela, na Bridal, a número 1 da mais amada do Brasil, tá? Nas nossas sérias, enquetes, buscas poderosas e graças aos mecanismos de pesquisa e de redes sociais nós chegamos na lista das 10 mais amadas e aquela que levou a coroa foi a Bridal com lindas flores que você vai ver no vídeo de ontem, porque no dia de hoje estamos sem flor, tá? Mas faz parte, acontece. Falando nisso, vocês conhecem a Bridal Tocha? Olha, o que que é isso? A Bridal Tocha, quando nós estávamos escolhendo o cavalo, nós pegamos uma planta que já fosse um cultivar anaconda, que já tivesse um crescimento com um ramo só para o alto e fizemos a enxertinha a 30 centímetros de altura, olha só. Bom, você pode ver que todas elas estão com um grande caldex e daqui para cima é onde começam os enxertos. A minha mãe pegou a régua na hora que foi fazer a enxertinha, tá? E esse foi o resultado. Quero falar para vocês, olha isso de enxerto, gente. Tem mais de um palmo de Bridal, é porque minha mãe não achou, senão ela tinha pego para fazer outras plantas, tá? Outras enxertos. E olha isso, gente. Essa talvez não esteja tão grande o enxerto, mas olha o que é isso de batata. Olha a grossura desse caldex. Não, eu vou levar essa daqui, vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Vou desplantar essa daqui para vocês verem o que é isso de enxerto e o que é isso de cavalo. Onde que você encontra Bridal Tocha? Apoloniagrade.com.br Bridal Tocha com 30% de desconto só esse final de semana na poloniagrade.com.br, tá? E aí, gostaram? Vejo vocês no site. Tchau! Tchau!